E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver quantas gelatinas balísticas são necessárias para parar. Nossa arminha de cano de PVC, aqui onde eu moro conhecida como arminha de feijão. A nossa Uzi de Airsoft. As nossas duas Airguns AC-11 e o nosso revólver muito louco. As nossas duas carabinas de chumbinho, a Jade, a Nitrome 300. Eu coloquei essa luneta maravilhosa, quem não viu o vídeo ainda, confere lá. E pra finalizar, a nossa mini besta. Lembrando que eu usei errado no primeiro vídeo que eu fiz, aprendi a usar agora. E ela está bem mais forte. Nossas gelatinas estão posicionadas aqui. Hoje eu peguei de volta o Billy Jones, fazia tempo que eu não usava ele. Pra quem não conhece, é uma gelatina que tem uma densidade muito maior que a gelatina normal. Configurei a nossa super câmera lenta, que é a 7.500 frames por segundo. Se liga. As primeiras eu deixei uma imagem bem fechada, que vai ser a arminha de feijão em Airsoft. A primeira do nosso teste vai ser, como sempre, a mais fraca, que é a nossa Uzi de Airsoft. Incrivelmente, ela é mais fraca ainda que a arminha de feijão, porque ela dispara esferas de plástico. É a nossa arminha de feijão, eu vou disparar esferas de aço. Aí. Pela nossa marquinha, deu pra ver que o disparo entrou aqui e meio que subiu, saiu por cima, né? Vamos ver ali na câmera lenta, dependendo, a gente dá mais um. Vamos assistir aqui. Nossa, mano, fica muito da hora na gelatina balística aqui, que é isso? Salvando, enquanto isso, vamos preparar ali pra dar mais um disparo, né? Acertar em cheio. Uzi versus gelatinas balísticas, take dois. Ah, agora sim, moleque. Olha só que da hora, ó. Agora a nossa bolinha veio, atravessou, parou aqui na segunda gelatina balística. Próxima da nossa lista é a lendária arminha de feijão. E eu vou disparar com ela essa esferinha aqui, ó, metálica de 6 milímetros. E eu já fiz um teste nesse canal disparando essa exata esferinha com a nossa arminha de feijão. Incrivelmente, ela saiu a mais de 100 metros por segundo. São mais de 350 quilômetros por hora. Por incrível que pareça, isso aqui vai muito forte, muito rápido. Essa bexiga aqui tá meio antiga. Vamos ver se ela estourar, eu troco. Nossa, rasgou aqui, ó. A bexiga passou mais rápido, a bolinha passou por cima. Olha onde tá a nossa bolinha na quarta gelatina balística. Tá bem aqui, ó. Passou uma, ó, ó o risquinho que ela faz. Uma, duas, três. Parou na quarta. Vamos assistir ali. Nossa, pessoal, vou ter que dar uma agilizada, ó, que hoje tá um baita calor. E olha isso, o tijolo esquenta muito e vai derretendo a parte de baixo das nossas gelatinas. Vamos lá, agora a nossa próxima da lista é a C11. Nossa Ergan, que também dispara esferas metálicas, só que são um pouquinho menores. Essa última que a gente disparou com a arminha de feijão é 6 milímetros e essa aqui são 4 milímetros e meio. Nossa, que da hora. Nossa última gelatina aqui caiu. Olha que louco o risco que ela fez. Uma, duas, três. Parece que desviou e saiu pelo lado aqui. Olha ali, a nossa última gelatina tá derretendo, ela caiu aqui. Tá aí, filha, você vai tomar tiro ainda. Vamos assistir como é que ficou essa. Deve ter ficado irada demais. Vocês viram como expandiu ali a primeira? Ela praticamente dobrou de tamanho com o impacto. Agora vamos para o nosso revólver Ergan também. Colocar a esferinha de aço aqui. Essa foi retinha. Pegou em todas. Olha só como elas estão tombando. Todas meio na diagonal. Uma, duas, três, quatro. Olha que da hora, parou aqui, dentro da quarta. Agora vamos começar com a Jade, nossa carabina de chumbinho 5,5. 175 pés por segundo de fábrica. Essa vai ficar louca, hein? Barulho oco que fez. Nossa, a gente começou o teste bonitinho. Olha como é que tá agora. Tive que colocar no pano. Nossas gelatinas já estão menos da metade ali. Elas estavam escorregando do tijolo. Não tava mais ficando. Finalizar o teste assim agora. Nossa próxima é a Nitro 1300. Devido ao derretimento das nossas gelatinas, eu só vou usar dois chumbinhos. E vai ser o russo explosivo e o de impacto. Que são os mais legais. Começando pelo russo explosivo. Nossa, a biribinha. Nossa, a primeira gelatina ali sumiu. Pô, que pena que nossas gelatinas não duraram tanto. Olha, meu Deus. Primeira gelatina foi pro saco. Olha isso. Eu vou voltar e assistir de novo aonde foi a bolinha. Porque eu só fiquei olhando pra primeira gelatina. Nossa, deu pra ver ela atravessando ali todas que estavam no nosso enquadramento. Com certeza o Billy tomou uma raquetada. Vamos ver ali como é que ele tá. Aonde que o Billy tomou? Acho que foi isso aqui, hein? Que deu pra ver. Que nessa, ó, ele já saiu aqui por cima. Ele meio que veio, levantou. Com certeza foi esse. Caramba, que pena que nossas gelatinas tão assim. Tamanhinho que elas tão. Já tá bem menos de 50%. Agora elas tão a 30%. Vamos pro chumbinho de impacto agora. Se o russo explosivo fez isso na primeira, o de impacto vai fazer um efeito muito mais louco. Eu vou pegar essa que tá maiorzinha, ó. Colocar aqui na frente. Passar essa pro final. Que o efeito vai ser o mais louco agora. Nossa. Nossa, eu tô me divertindo demais fazendo esse vídeo. Trabalho bom desses, a gente trabalha de sábado sorrindo. Assistir aqui essa bagaça. Olha, o chumbinho parou ali na gelatina, hein? Ela foi ejetada pra cima. Alguma dessas. Aqui, ó. Nossa, olha que da hora. Tem que eu vou até aqui dentro pra vocês enxergarem. Olha como ele achatou. Peguei o normal pra vocês compararem. Olha isso. Antes e depois. Que da hora que a gente conseguiu recuperar esse chumbinho. Vou juntar o resto do que sobrou ali. Agora vamos para a nossa última darice das arminhas. Depois, como vocês sabem, teremos aquela cena extra maravilhosa que vocês adoram. Já estão imaginando, né? Eu sei que vocês estão. Juntar os cacos, o resto das gelatinas. Eu vou focar em dois pedacinhos de gelatina ali só. Vou tentar dar um disparo. Passou por cima ali. Não sei se pegou. Só que bela porrada que o Billy tomou aqui, ó. Pô, assisti ali, na verdade, pegou sim a gelatina. Só não pegou em cheio, porque ela tá muito pequenininha ali. Vou tentar dar mais uma. Se der, deu. Se não der, vamos pra cena extra logo. Nossa, pegou em cima do outro. Olha isso, parece o mesmo buraco. Um, dois. Essa eu acho que passou pelo meio, hein? Não consigo ver. Olha o nu, vamos ver na câmera lenta. Nossa, passou bem pelo meio, hein? Como sempre, nas nossas cenas extras, eu uso uma B1zinha. E o que eu vou fazer? Vou apoiá-la aqui. Vou colocar tudo que sobrou das nossas gelatinas aqui em cima. Vou colocar esse tijolo aqui, ó. Pra dar sustentação. Vou colocar esses restos de gelatina aqui em cima. Só o que sobrou, dá menos de uma gelatina. O que vai dar pra improvisar bem aqui? Ó, ficou top, hein? Nossa! Eu não tava olhando pra explosão, quebrou o tijolo. Tá um pozinho de tijolo no ar, olha isso. Isso é porque esse tijolo ficou aqui na chuva um tempo? Ficou mais poroso? Nossa, lançou outro longe ali. Se você gostou, chegou aqui até o final. Você acha que eu mereço? Se inscreve no canal, manda pra um amigo. Você não sabe o quanto isso me ajuda. E é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.